O grande arraiar, Sabrina Sato, rainha de bateria, também musa da bateria, vem como o pássaro do campo. Esse pássaro negro, deslumbrante, sobrevoando a Sapucaí. O título mais recente, o Soilocoportia América. Quero dizer o seguinte, carinho de Jesus com os mestres de bateria, Paulinho. E a Sabrina Sato, entre o Paulinho e o Alan, dois vascaíros. Paulinho, 28 anos de avenida, no grupo especial, é o mestre. ...do samba, acabamos de escutar o primeiro grito de é campeã. Sabrina Sato, reinando absoluta à frente da bateria, da sugueira de Noel. 1,60m de altura, 59kg. Que beleza de caipira, porque essa menina também tem o toque caipira, que beleza. É uma rainha. Penapres, região de Tupã, Marília, etc. Entre o Rio de São Paulo também. Linda! Linda, linda! Mais um segundinho e eu começo a dieta já! Olha como um belo samba faz o desfile, o espetáculo inesquecível, né? Vai ficar inesquecível. Esse é um desfile inesquecível. E muita gente dizia, enquanto a gente vai curtindo a Sabrina Sato, que brilha no Carnaval Carioca. Será que o samba vai acontecer na avenida? Você tem alguma dúvida, Chiquinho? Não, nenhuma dúvida. É um desfile pra sempre, pra gente guardar. É uma aula de Rosa Magalhães, como se faz um Carnaval tão simples e tão caipira. E olha, destacar aqui a bateria cuja presidência de Mestre Mugui teve uma perfeita união.